Olá, meu nome é Fabiana Bussolaro, sou psicóloga, hipnoterapeuta e neuropsicóloga. Hoje vamos falar de uma das técnicas do curso de Hipnoterapia na Depressão. O nome da técnica é Técnica Projeção, novos caminhos neuronais, vencendo barreiras, criando sucesso. Você lembra que no primeiro momento da acolhida, você coletou os dados do sujeito que vem em busca de ajuda, que seria também a anamnese. A técnica da projeção, com todas as informações colhidas, e hoje você já está na oitava sessão, ela é simplesmente o link com a técnica do banco da autoestima. Se seu paciente já sabe o que deseja e a autoestima dele já está reforçada, podemos resgatar a parte, ou seja, a subpersonalidade sadia e desejada, já harmonizada e já constituída na sessão de número 6. Com a junção da técnica do banco da autoestima e a projeção, reforçamos novos caminhos neuronais, vencendo as barreiras que o sujeito lhe trouxe, e assim criamos o sucesso desejado por ele. A técnica é iniciada com uma indução à sua escolha, para que esteja no estado de consciência alterada. Durante a técnica, o paciente percebe que enfrentar barreiras é natural, mas com a autoestima harmonizada, ele consegue adquirir novas ferramentas e potenciais para se sobressair dos impasses da vida. Lembra que lá na técnica, ou seja, ali na apostila que você está me acompanhando, tem um link da interligação de posse do desejo, programado em vencer as barreiras, e se tornar cada vez mais saudável e perceber que existe amor próprio e dentro deste amor próprio está a nossa vitória interna. Nesta técnica, simplesmente seu paciente percebe o que melhorou, como ele está e o que ele quer ainda mais, como ele pode se transformar mais ainda, de uma forma, de uma maneira positiva. E assim ele vai percebendo que sentir a sensação da vitória é o poder que ele criou para si próprio. Perceba que você acolheu o seu cliente, o seu paciente, o sujeito que veio lhe buscar ajuda, desde a primeira sessão, e te garanto, que na oitava sessão, você e ele já tiveram grandes resultados. Os melhores que o seu cliente deseja, o melhor que aquele paciente deseja, o melhor que o sujeito programou para ser. E é claro que com a ajuda de você, hipnoterapeuta, isso se torna mais fácil, mais tranquilo, mais revitalizador. Este é um trabalho maravilhoso. Eu sempre gosto de concluir as sessões com simplesmente a frase A partir de hoje, se torne firme e forte, com amor e muita sorte.